Casarão Centenário, localizado na rua Bambina, número 40, em Botafogo Dois personagens da nossa história viveram nesse imóvel O ex-presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, na época de 1930 E o líder comunista, Luiz Carlos Prestes Há quase duas décadas, a casa está fechada E sofrendo com a ação do tempo Uma árvore cresceu numa abertura da fachada frontal E levou anos para ser cortada Por isso, ela recebeu o apelido de Casa da Árvore de Bambina Hoje o imóvel está praticamente sem telhado E com inúmeras plantas em seu interior Moradores de rua disseram que dois irmãos franceses foram seus últimos moradores E que em um porão funcionava uma senzala no século XIX O patrimônio arquitetônico carioca está se perdendo Graças a Deus! E aí E aí E aí E aí